Fala galera do meu canal, Edson Deu Adorado Galera tudo bem com vocês? Eu estou bem graças a Deus Eu espero galera que vocês estejam todos bem, beleza? Então no vídeo de hoje galera Eu vou trazer aqui uma informação para vocês Eu sei que muitos sabem né Mas eu acredito que muitos também não sabem Falar um pouquinho em respeito do Do prego de duas cabeças Tá? Você sabe para que serve essa segunda cabeça aqui? Você sabe porque tem esse prego de duas cabeças? Eu vou lhe explicar um pouquinho aí Em forma de dica aí Do nosso canal e que tem ensinado a muitas pessoas Tem trazido alguns conteúdos né Bons para as pessoas Mesmo que não tenha uma qualidade 100% Mas com certeza O que eu trago é de bom coração Para que vocês possam aprender, beleza? Já peço que se vocês gostarem desse tipo de conteúdo Se inscreva no meu canal, tá? Com certeza vocês vão ser muito bem informados Tá bom? Então galera Como eu estou falando a vocês O prego de duas cabeças Ele notava que se Notava que dentro da construção civil Havia uma dificuldade muito grande De se usar De se usar O prego de uma cabeça só E Posteriormente né Usar aquela tábua Arrancar aquela tábua Qual foi pregado Né? Por exemplo Um exemplo bem 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 visível disso É os capinteiros de forma Sabe do que eu estou falando É quando a gente faz aquelas formas De prédio né O esqueleto de concreto Como é chamado E a gente tem que aproveitar Tauba por tauba né Painel por painel Então Quando esse prego aqui Quando só existia esse prego Assim de uma cabeça Que a gente Trabalhava com ele A gente Perdia muita tauba Porque tinha que usar Tinha que fazer uso De cavadeira Usar o martelo Mais agressivamente Entendeu? E uma vez que ele Que ele era batido Né? Todo ele se fincava na madeira Então pensando disso Eu acredito que os engenheiros Né? Os engenheiros aí Da Né? Das grandes indústrias aí Pensaram em construir O prego de duas cabeças Entendeu? Eu acredito assim Nessa teoria Que Que Né? Eles Com certeza viram que Os profissionais Passavam dificuldade Com perda de material E muitas das vezes Do próprio prego E aí eles criaram O prego de duas cabeças Que é uma maravilha galera É uma maravilha Para qualquer carpinteiro aí Que trabalha com forma Né? Aquela Como eu já falei O O esqueleto de concreto Né? Do prédio Porque Sempre em toda cidade Quando você passa Né? Nos centros Nos centros Grandes Urbano Você observa que Há muitas construção Né? Aqueles esqueletos Aqueles tipo Aquelas gaiolinhas De concreto Aquilo ali é prédio Que primeiro fazem Toda a estrutura Para depois vir fechando De tijolo Né? Fazendo Dividindo os apartamentos Então galera Então galera Como faz Primeiro Toda a estrutura Então Toda a estauba É reaproveitável Entendeu? Então Como Eu tenho certeza Porque Quando eu trabalhei Carpinteiro de forno Quando eu trabalhava Carpinteiro de forno A gente Eu sei a dificuldade Que era Então eu tenho certeza Que foi por esse motivo Que criaram Esse prego dos cabeças Então o que acontece Ele proporciona O carpinteiro Depois de ele Apregar um painel Ele usar Os painel Várias vezes Entendeu? Porque aqui Esse prego Está apregado Até o final Mas ele está Com o recurso De eu pegar E puxar Com o martelo Então Essa tauba Ela não vai ser Ela não vai ser Danificada Né? Nem quebrada De alguma forma Entendeu? Ela não vai Ela vai sair A tauba Inteira Perfeita Um exemplo Aqui Eu apreguei Duas taubas Aqui Eu apreguei Essa chapa De tauba Com o prego De duas cabeças Vamos entender Que seja Um pilar Então Na hora De eu desformar Ele Eu enchi Ele hoje Mas na hora De eu desformar Ele Eu já tenho O recurso De chegar lá Com o martelo Eu já tenho O recurso De chegar lá Com o martelo Colocar E tirar Sem Sem agredir A tauba Entendeu? Sem agredir A tauba De maneira Nenhuma Então Essa tauba Ela vai permanecer Em boas condições De uso Até o final Até a onda Ela Até a onda A resistência Dela for Então Esse É Essa É É O benefício Que esse prego Traz pra gente Que é Constitutor de obra Né Exento Galera Ele não serve Pra você pregar Uma madeira vista Por exemplo É caibo de telhado Você vai fazer Um telhado Você não Ele não serve Pra você pregar Porque Vai ficar Essa parte de fora Entendeu? Então Esse prego Ele foi criado Especificamente Pra trabalhar Pra carpinteiro De forma Trabalhar Fazer a forma Do prédio Né Aquela caixaria Que você vê Um chama caixaria Outro chama forma Eu mesmo chamo forma Mas aí Esse prego Foi feito Especificamente Nesse sentido Tá Dos carpinteiros Usar uma tauba E no outro dia Aproveitar ela Com a mesma Da mesma forma Entendeu? E sem agredir ela Sem machucar Sem Sem tirar pedaços Sem ela rachar Porque Quem trabalha Na construção civil Aí sabe Que a gente Usa esse prego Aqui Né Pra pregar Uma escora Por exemplo Uma tauba Na escora Escorando a laje Porque muitas obras Usa Usa A escora de ferro Mas outros Que não tem condição De pagar O aluguel Da escora de ferro Usa a escora Convencional mesmo De madeira Né A tradicional mesmo Quer dizer De madeira Né Da escora de eucalipto Então Quando a gente prega Com esse prego Aqui até o final Né A tauba Na escora No outro dia Né Posteriormente Quando for tirar É difícil demais Ele sempre quebra a tauba Quebra muita tauba Então Com o uso desse prego Aqui A gente tira as tauba Perfeitamente Entendeu A gente tira todas elas Não quebra Tá A menos que a pessoa Queira mesmo Agredir a tauba Mas Mas Se for tirar Se for tirar Obedecendo ali O Obedecendo ali Como é que fala O segmento Obedecendo o segmento Você pega com o martelo Nessas partes Que fica exteriormente De fora Você tira todos os pregos E você usa o material Aí Várias e várias vezes Tá Então isso aí É mais uma dica Aí pra vocês As vezes Vocês não tem Eu acredito que Muitos profissionais Tem Mas Muitos profissionais Também Talvez não Não tenha tido Essa maldade ainda Do prego de duas cabeças E quando você For fazer a sua construção Aí você já sabe Que Quando você for fazer A sua construção Aí você já sabe Que É o prego de duas cabeças Que É o ideal Pra que você Possa fazer a sua forma Aí Então galera É Eu também quero Passar pra vocês Que Eu estou fazendo Só vídeo de dica Agora Estou postando Muitos vídeos Com dicas Porque Eu estou aguardando Uma obra sair E enquanto não sai O canal não pode ficar parado Aí a gente está aí Postando aí Umas dicas aí Pra vocês aí E com certeza É Tem ajudado Porque Eu tenho quase certeza Que O meu conteúdo É como já falei Não é um conteúdo De De ótima qualidade 100% Mas com certeza Traz muitas informações Aí pra você Que precisa No seu dia a dia Beleza Então espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Não esqueça De se inscrever De compartilhar De deixar seu like De indicar Nosso canal Nosso trabalho Tá bom E um forte abraço Do seu amigo Edson Del Dorado Pra você Beleza Até a próxima E vamos que vamos Tchau 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 Tchau